Eu estou com essa placa aqui que é do Moto G4 Plus O problema dela é um problema comum Que o USB não está reconhecendo E provavelmente eu já encontrei o problema Eu nunca tinha parado para ver a fundo assim esse problema Porque geralmente vem com software Problema de software, bloqueado, essas coisas do tipo E precisa fazer o conector e o cliente não quer fazer Mas é que nesse caso aqui aceitaram fazer Que estava com problema no conector Não estava nem esse conector aqui do Moto G4 que eu troquei já Estava um conector feio Deixa eu ver se eu acho que tem aqui Eu não vou achar não porque Eu já joguei fora no meio de um monte Então eu não sei qual é mais Mas era um trem feio Estou procurando aqui ainda Bom, acho que eu não vou conseguir achar esse conector no meio de um monte não Mas enfim, estava com outro conector aqui Vou procurando enquanto isso Eu troquei, coloquei o conector certo Que é o do Moto G4 mesmo E eu dei uma olhada Que está faltando um componente Que seriam os componentes de dados Aí eu vou recolocar ele aqui Provavelmente é o que acontece com os outros também Na hora da troca É tirado os componentes São os componentes pequenos Achei o conector aqui Que estava colocado Era esse O vídeo não está bom Porque eu troquei de celular E ainda não arrumei um celular bom para filmar Que eu filmo com o celular direto Mas dá para ver alguma coisinha Eu acho Vamos ver Aqui é um pedaço de uma placa de um Moto G4 Aqui eu consegui ver na câmera Ó Tem esse pontinho aqui Esse quadradinho aqui Ele é um filtro Ele faz uma ligação direta Ele liga os dados Esse pontinho aqui Esse quadradinho aqui em cima Tem dois diodos aqui Aqui já falta um Que eu tirei para usar sei lá no que Mas já tirei Então Tem o diodo ali E Tem um filtro aqui Que é o que liga os dados Eu vou colocar esse aqui Que ainda está aqui no lugar Do que não está ali No lugar não né Eu vou colocar Porque no caso não tem E vamos ver se vai subir o dado nesse G4 Aí eu vou Tirar aqui A câmera ela está Adaptada aqui bem perto De onde eu estou trabalhando Porque se ela é ruim E Se eu colocar de mais longe Não vou conseguir ver E nem quem quer ver Vai conseguir ver aí no vídeo Então está um pouquinho ruim para eu trabalhar aqui Mas eu acho que dá Deixa eu só Vou tirar bem daqui Essa placa aqui Que já está desfocada aqui na câmera Acho que eu vou aproveitar e tirar meu conector aqui Que faz muito tempo que ele está aqui Que o componente eu já tirei Vou colocar aqui em cima Tirar o meu O meu V8 aqui Que eu uso só para teste É um V8 sem nada É bom para testar na placa Depois quem está aqui Onde tem que Colocar o componente de volta Ele já está aqui Na posição certa E tem um outro capacitor ali Rodando Daqui a pouco eu pego ele Deixa eu ver como é que eu vou colocar esse filtro Onde tem que poder fazer Onde tem que ir Pra mais E aí E aqui E aí E aí E aí Achei aqui um capacitor miudinho. O capacitor não, na verdade, é um diodo que fica bem aqui na beirada. Ele já estava solto aqui, né? Como não dá para ver o lado dele, eu não vou colocar de volta, é só um diodo, não vai dar problema. Agora eu vou mexer aqui com o capacitor com a solda quente, tendo um pouquinho, deixa eu só ajeitar. Pronto, está tudo no lugar aqui, o diodo eu vou deixar ele bem aqui no cantinho. Tentar não perder ele, se eu precisar eu ponho de volta. Aí como é que eu vou fazer para testar, se eu colocar o diodinho de volta ali, eu vou usar meu conector V8 aqui, eu vou espetar aqui no conector e o aterramento que é onde ele é ligado. Ele é ligado direto nos dados com o aterramento, em sentido invertido. então aí eu vou conseguir saber se está certo ou não o diodo. por enquanto está colocado aqui, deixar o diodo ali no cantinho, eu vou testar aqui para ver se os dados voltaram a funcionar, aí eu não sei como é que eu faço para mostrar para vocês no vídeo, porque eu não edito, né? Edição de vídeo é uma coisa que eu não faço. Vamos dar uma testada para ver se por acaso o filtro ali não ficou errado. Então eu vou colocar aqui meu conector e testar as duas pontas aqui dos dados, né? Se entrou errado vai dar continuidade. e não deu não. Esse apetinho foi porque eu bati uma ponta na outra, vou testar um por cima e um por baixo. Está tudo normal. Então eu vou tirar aqui e testar o computador agora que é importante. Esse aparelho aqui é para desbloquear a conta Google e ele precisa dos dados, né? Deixa eu só encaixar a placa aqui e testar e eu já falo o resultado para vocês. Eu vou ver se eu consigo filmar a tela do computador e o celular para ver. Vocês verem que ele está funcionando, né? E aí tem que pôr a tampa traseira também e o flex de carga. Aquele flexinho lá aqui da traseira, se não encaixar não carrega. Agora vamos escutar no computador para ver se ele vai desconectar. E conectou. E o celular está sem bateria aqui, deixa eu dar uma olhada. Está com pouca bateria para levar até ali. Mas eu estava com esse problema de carga. Acabei de resolver quando eu acreditava que eu conseguia. aqui ó. Quando ele está com problema, ele vai aparecer charge, ele vai aparecer aqui nos logs. Vai aparecer connected, só que não vai conectar no computador. Agora aqui ó. Acabou de conectar no meu computador, então o problema foi resolvido. E provavelmente de quem mais tem esse problema de não conectar no G4, é só esse filtro aí. Então eu vou terminar aqui, desbloqueio do aparelho, já que o conector está bom. E era só isso que eu ia mostrar nesse vídeo. Onde que faz o reparo dos dados do Moto G4. Essa jornada vai aparecer aqui. 4